Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter sua companhia e a sua audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje teremos um programa sensacional com boas histórias, hoje eu vou receber o pastor Jaime Soares aqui, pastor da Assembleia de Deus em Bom Sucesso. A gente vai falar um pouco sobre a vida dele, mas antes deixa eu ir para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Ronaldo, tudo bem aí na Central? Muita gente participando, muita gente ligando, principalmente do Rio de Janeiro. Está aí uma coisa interessante, hoje o pastor Jaime está aqui, o canal novo da Boas Novas, o 5.1 Digital, ele alcança todo o Rio de Janeiro. O pessoal lá de Bom Sucesso, os membros vão conseguir assistir na TV aberta, digital, o programa de hoje. Olha que coisa boa, hein? Isso aí, isso mesmo, a zona norte aí do Rio de Janeiro, zona sul também, o pessoal lá do Ministério que eu participo aqui no Rio de Janeiro também, coopero, diz que estão assistindo a gente. A semana passada eu falei aí de Petrópolis, Niteróis, lembra, André, aí da Baixada aqui do Rio de Janeiro também. Toda a região metropolitana do Rio, né? Até a serra ali está chegando. É verdade. Olha, o Rogério também, que é aqui da capital e ainda chegando, já saindo do nosso canal digital, mas indo ali para a Costa Verde, temos aqui uma participação especial de um casal, André, da Iranis, Cardini Valverde e do seu esposo, Arlindo Valverde. Eles são pastores do Ministério Seiva da Cruz, lá de Itaguaí. assistem a Boas Novas no canal 19 e eles dizem que agradecem a Deus pela Rede Boas Novas e oram pela Boas Novas, para que a programação continue alcançando muitas vidas, né? E aí, aproveitando aí esse casal amado de Itaguaí, vamos dar aquela mobilizada aí, né? Cooperando aí, chamando outras pessoas a se tornarem semeadores também, assistindo e mobilizando, tá certo? Tem também, André, o presbítero Alberto, agora que eu lembrei um pouquinho aqui também, o presbítero Alberto, que de vez em quando aí participa com a gente do programa de Educação Cristã Continuada e adquire as revistas, ele também divulga sempre lá. Volta e meia, ele liga para cá, Pastor Ronaldo, estou aqui divulgando vocês aqui em Itaguaí. Então, é esse trabalho de formiguinha, que é o trabalho do semeador, vai compartilhando com outro, mobilizando, chamando outro ali e está aí a Boas Novas, 24 anos no ar, o milagre está no ar. E aí, não podemos deixar essa bola parar, né? Não podemos deixar essa chama se apagar de jeito nenhum, tá certo, gente? Então, liga agora, DDD2121126300 e para facilitar, para não ter problema com a longa distância interurbana, olha aí o zap aí, também o telefone está passando no seu vídeo, manda uma mensagem para a gente ou manda um e-mail, a Boas Novas tem canais de comunicação aí para facilitar o seu acesso com a gente, tá certo? Mas não deixe de semear, vem participar com a gente. Vem semear, obrigado, Pastor Ronaldo, e todos os semeadores da Rede Boas Novas, que tornam realidade essa grande missão que Deus nos deu. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vou conversar com o Pastor Jaime Soares. Você vai conhecer um pouco da vida dele e várias histórias que com certeza ele deve ter para contar para a gente aqui. A gente volta já já, não sai daí. Olha, que alegria receber o Pastor Jaime Soares, que é pastor da Assembleia de Deus. Bom sucesso aqui no Rio de Janeiro, Pastor Jaime. Obrigado pela presença. Amém. Assembleia de Deus, bom sucesso aqui nas igrejas mais tradicionais do Rio, ou não? É, acredito que sim, 58 anos. O senhor é pastor dela? Eu sou o terceiro pastor. Terceiro pastor dela. Assumimos em 97. E antes do senhor, tem uma história grande a igreja de Mússia. Tem, tem. Antes era o Pastor Raimundo Lino e anterior a ele, Pastor José Bezerra Varela. Nós recebemos autonomia da Igreja Mãe, em São Cristóvão, na gestão do pastor Alcebia, de Espereira de Vasconcelos. Saudoso, querido pastor. E de lá para cá a igreja vem numa caminhada de crescimento, graças a Deus. O senhor nasceu no Lar Cristão, Pastor Jaime? Nasci no Lar Cristão. Aqui no Rio de Janeiro? Nasci no Rio de Janeiro. Flamenguista. Não, botafoguense. Não, não, não. Eu estou com 64 anos. No meu tempo, nos anos 70... No seu tempo, eu não podia nem torcer para o time de futebol, não. Eu já podia. Não sei como era no Rio aqui. O Rio era mais aberto. O Brasil tinha dois grandes times. Era o Botafogo no Rio e o Santos em São Paulo. Era a base da seleção brasileira, né? Metade Botafogo, metade. Jairzinho, Paulo César Cajô, goleiro manga. Eles gostavam mesmo. Era um time massa, era um time massa. Gerson, Caiotinha de Ouro, era um time de primeira. Então o senhor nasceu já, os pais... Nasci no Rio. Meus pais são evangélicos. Porém, na minha adolescência, eu acabei me desviando. Acabei me desviando e desviei pesado. Desviei muito, de maneira muito drástica. E só estou vivo porque no propósito divino havia uma determinação que eu iria continuar numa outra caminhada de vida. Mas eu me desviei com os meus 15 para 16 anos. Na época, não havia droga pesada, mas já havia maconha e eu caí bem de cabeça na maconha e já fiz muitas estripulias por causa disso. Os seus pais ou avós eram de alguma maneira envolvidos em liderança de igreja? Era, meu pai era o segundo dirigente de uma congregação. Não foi culpa dos pais. Foi envolvimento na escola. Com colegas. Eu estudei numa tremenda de uma escola. Eu tive o privilégio de ser colega de sala de filho de vice-presidente da república. O ambulante Rademacher, o filho dele era meu colega. Meu pai é de marinha de guerra e eu fui numa escola de marinha. Então, o problema não foi em casa. Foi colegas, amizade, festinhas. Era a época do rum, Cuba Libre, rum com Coca-Cola e por aí foi. E daqui a pouco veio o cigarro e depois do cigarro veio o baseado. E depois o diabo tomou conta e eu fui mesmo, fui mesmo, fiquei mal. Fiquei mal, já pedi comida na época da droga, até de porta em porta. Meu Deus. Virei mochileiro, percorrendo o Brasil de carona em cima de pé. É mesmo, viajou o Brasil inteiro. Brasil inteiro não, metade, pela maior parte do Brasil. É mesmo? Você foi até onde? Na época eu fui até Minas Gerais, foi o meu limite graças a mim. Graças a Deus, graças a Deus. E uma das cenas que Deus utilizou para que esse milagre da transformação foi através de um outro maconheiro, não sei se essa palavra é boa ou se é politicamente correto ou incorreto, que hoje a coisa está indo para a liberação. Mas a gente entrando em ouro preto, é uma cena que está indelével na memória. Entrando em ouro preto, com mochila, eu, mas com três companheiros da vida, né? Nós éramos um estilo de hippie, curtia música. Era a época álgea dos novos baianos. Bebeu, Pepe Gomes, a Baby. E a gente vem entrando na cidade e vem saindo dois caras. E um cara que veio na minha direção e falou assim, aí, segura aí. E me deu na minha mão uma mutuca. Era um bolo do tamanho de um ovo de codorna embrulhado. Senti o cheiro quando eu abri, era a maconha prensada. A turma que estava comigo gritou, mas quem é esse cara? Eu falei, não sei, nunca vi. Foi a minha primeira resposta de pronto. E eu lembro que nós paramos numa... Ali tem várias igrejas católicas. Entramos por detrás, paramos e começamos a fazer o cigarro, chamado charuto, né? E nisso que eu estou fazendo isso, eu sempre fui questionador. Falei, pô, ninguém dá maconha de graça pra ninguém. Quem é esse cara? E comecei a perguntar, quem é esse cara? Quem é esse cara? E acendemos o cigarro e quando eu dei a primeira fumada, a sensação que minha boca estava cheia de sangue. Eu achei aquilo muito estranho. E no meu íntimo eu ouvi uma sensação dizendo, é o diabo e veio sem fato a vida. Aquilo mexeu com a minha estrutura a tal ponto de eu não querer mais usar aquele cigarro, passar o cigarro pros colegas. E o que foi? O que foi? Não, 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 peraí, peraí. Na época eu hoje perdi o cabelo, mas eu era cabeludo. Meu cabelo era na altura do ombro. E aquilo mexeu com a minha estrutura. Mexeu, mexeu. E aquela coisa, é o diabo, é o diabo, é o diabo. E veio pegar, veio te pegar. E aquilo me fez ficar numa crise total naquele dia. Eu lembro que eu saí sozinho, estrada afora. Eu falei, ó, tô indo, tô indo, tô indo. Eu tinha ido até aquele local com os amigos e voltei sozinho. Comecei a pedir carona na estrada. E caroneiro é o seguinte, tu pede carona aqui, vai até o próximo posto, para, e espera um tempo, e outra carona, e outra, e outra, até que eu consegui chegar no Rio de Janeiro. Mas aquilo mexeu muito comigo, aquilo era como uma ressonância. É o diabo, e veio te pegar. Eu tinha uma família que estava guerreando, orando, 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 o tempo todo, o tempo todo, pedindo a Deus que Deus fizesse uma mudança. E uma das orações da minha mãe era, não quero visitar meu filho numa prisão, não quero ver meu filho numa cadeia. Em dado momento, minha mãe mudou de oração. Ela começou a dizer, senhor, prepare e leva, eu não quero ver meu filho nesse estado. E nesse momento final, foi o final de 73, o milagre aconteceu. Deus veio de maneira muito forte, muito forte, e me pegou de jeito. E essa pegada está até hoje. Foi uma experiência diferente para Jesus falar, eu tenho uma experiência durante o momento de usar drogas. Que coisa maluca. E em que momento, de fato, muitas pessoas perguntam às vezes assim, né? Às vezes até para grandes líderes e pastores, como o senhor é um deles, em que momento foi da chamada pastoral de igreja local nisso tudo? Foi muito claro para o senhor? Isso foi algo natural. André, voltei para a igreja, fui galgando, servindo, e quando me vi pastoreando, e cheguei sendo pastor de uma grande igreja, de um grande povo. Nessa época, foi a época que o Brasil lançou um livro do Nick Cruz e do pastor David Wickerson, A Cruz e o Punhal. Aquele livro começou a mexer muito comigo, e eu comecei a me envolver com um projeto chamado, na época, Desafio Jovem. Que era um projeto de cuidar de dependentes químicos. Desjobe, que em alguns lugares chamam, né? É, exato. E esse projeto, ele começava a receber pessoas que colocavam em casas, e eu comecei a estar ministrando para essa turma. Então, eu bem novo, mas aí ela dá o testemunho, dizendo, é possível, ele me libertou, ele me libertou, é possível, é possível, é possível. E isso foi num crescente, num crescente, num crescente. Aí daí você começa a falar em cultos jovens, reuniões jovens, e a coisa vai, e quando você vê, tu já está envolvido até a cabeça na obra de Deus, apaixonado, vivendo aquilo o tempo todo. É só isso. E chegou e... Então foi um pouco natural, não teve aquilo que aconteceu? Não, foi um parto natural. Foi, foi acontecendo depois de jovens e grande... Foi um parto natural, um parto natural. Aí testemunha no culto jovem, visita a consagração, fala mais um pouco, numa coisa natural, um processo natural de crescimento. E como foi para conhecer a esposa? Bem, você tem... Igreja também? Não, aí eu fui para o Instituto Bíblico Pentecostal, que tinha aqui no Rio de Janeiro, na época dirigido pelo pastor Laurence Olson. Laurence Olson, ele é sensacional. É, ele é a sua esposa Alice, e eu entrei lá no primeiro ano, nesse tempo tem um naipe de professores de primeira classe, é uma turma maravilhosa que havia naquela época, época de Otoniel e Oziel, que já não estão mais conosco, uma turma de professores da pesada. Um dos... Uma turma muito bonita, muito vibrante, sem citar nomes, de vários pastores. Ali, crescendo ali no primeiro ano, eu conheci uma jovem do segundo ano, que já estava no seminário, com paixão missionária. E essa jovem, nós tínhamos duas aulas e tinha um culto na capela. E nessa capela de alunos, houve um olhar e nos apaixonamos, e estamos casados até hoje, há 42 anos. Com quantos filhos? Três filhos e cinco netos. Eita, os netinhos que acabam, né? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto mais para conhecer, e conversar um pouco com o pastor Jaime. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no Ar, conversando um pouco com o pastor Jaime Soares. Para você conhecer um pouco, se você está no Rio, enfim, já deve ter conhecido, ouvido falar da Assembleia de Deus, bom sucesso. Se não, também pela televisão, o pastor Jaime por muito tempo fez comunicação, e continua fazendo comunicação, mas eu quero mostrar um pouco do trecho de uma pregação do pastor Jaime, para você conhecer. Deus, quando criou o homem de maneira sublime, perfeita, eu, você, nós, criados à imagem e à semelhança do próprio Deus. Deus, Deus dotou esse homem com qualidades, com virtudes, com adjetivos inigualáveis, incomparáveis com todo o resto da criação. E dentre essas virtudes que Deus dotou o homem, a criação, eu quero pensar nessa manhã contigo sobre uma qualidade sublime, que às vezes ela passa um pouco, talvez até pela própria existência dela, ela passa um pouco desapercebida, ou não damos a ela a dimensão do valor que ela possui. Como o senhor, assim, claro, desde que o senhor assumiu a igreja em bom sucesso, que são quantos anos já agora, à frente da igreja? É, assumimos em 97. Bastante tempo. Como é lidar com o crescimento, como você enxerga o crescimento da igreja evangélica agora? E claro, isso reflete muito nos bancos das igrejas, na sua igreja também que tem crescido bastante. Como o senhor vê isso? Tem muita gente, tem muito crítico, ah, inchaço, não sei o quê, fala mal da igreja evangélica, mas como um pastor de uma igreja local, como é que o senhor sente esse potencial crescimento de evangélicos? Bem, a nossa igreja, eu vou falar da nossa igreja. A nossa igreja, ela tem vivido um processo de crescimento absolutamente natural. Absolutamente natural. É aquela igreja que, por bondade, a gente consegue ver aquela jovem, aquela moça, aquele rapaz que entra na igreja, daqui a pouco eles estão namorando, casando. Você acompanha. E tendo o primeiro filho, o segundo filho, e a gente vem acompanhando todo esse processo, um processo muito familiar, muito estruturado, sem um crescimento artificial. É um algo natural, que cresce de forma natural no trabalhar do Espírito de Deus, no trabalhar da ação divina, dessa maneira. Isso, claro, fora em Bom Sucesso, existem outras igrejas, as filhas que nasceram. É a mesma maneira. Isso, que nasceram. Uma pergunta até de quem vem de fora, mora no Rio há um tempo, mas, enfim, o senhor dá umas ondas, depois passei para o Belém do Pará, onde o meu pai ainda é pastor lá, mas... Como é ser pastor em cidades ou em locais onde há um perigo muito grande, onde é perto de comunidades, onde tem... O senhor já teve algumas complicações na localidade da igreja, por causa do... Enfim, tiroteio, por causa desse tipo de coisa? É, hoje nós temos um trabalho muito forte na região chamado Complexo do Alemão. Só no Complexo do Alemão nós temos hoje mais de 20 grandes igrejas. Como é que é esse dia a dia, quando está em guerra aquele negócio? Para culto? Quando está em guerra, em algumas vezes tem que parar o culto. Quando está em guerra muito pesada, algumas vezes não tem como ter culto. porque os traçantes são violentos, as balas é... Poder de fogo é muito forte. A fachada de nossas igrejas, algumas delas estão completamente estouradas. Marca de tiro? Toda, totalmente, totalmente, totalmente. Que loucura. A beleza ou a riqueza disso é que toda vez que vai ter um confronto maior, chega um informe para a igreja. Olha, hoje o negócio vai ficar pesado, é melhor ter cuidado. Tem esse carinho para ele. Tem esse carinho. É, esse carinho tem pelo menos. E a gente continua ali como sal da terra, como luz, declarando o governo de Deus. E repreendendo toda a potestade, toda a ação maligna, no confronto pesado. É difícil pregar para pessoas de tráfico, coisas assim? Não, não, não. Só há que se ter, eu diria que vida com Deus. Vida com Deus. Porque o inferno vai respeitar a vida com Deus. Para não ter aquela passagem lá de atos. Conhecemos Paulo, quem é Jesus, mas vocês quem são? Então, não pode ter uma... Pastores nessas localidades tem que ter histórico. Tem que ter histórico, tem que ter vida e tem que ter autoridade. E quando você tem autoridade, você vai dizer para aquele rapaz, bota a arma no chão, como eu já disse. Coloca a arma no chão, tira o boné. E ele, sim senhor, sim senhor, bota no chão, pisa em cima dela para não ficar preocupado. Aí você ora. Ele te enxerga como uma autoridade ali. Uma autoridade espiritual que não tem lado, que não tem parte. É uma autoridade do trono, de Deus. Você foi um também aqui no Rio de Janeiro, que há muito tempo, como outros pastores que temos aqui, que fez comunicação, rádio e televisão. Como é que foi isso, essa experiência, o começo disso? Enriquecedora. A televisão é uma ferramenta cara, né? É uma ferramenta cara. Eu quero até parabenizar a vocês aqui, ao diretor, que é o teu pai, pastor Samuel Câmara, por este esforço, eu diria que descomunal. Um esforço descomunal. Eu tenho na minha memória, um dia, na TV Rio, antiga, eu fui convidado para fazer um programa. Lá estava com o pastor Nilson Domaral Fanini. E antes de começar o programa, ele falou comigo assim, meu filho, eu não sabia o quanto é de caro e difícil fazer televisão. É muito caro e muito difícil. Então, televisão é um produto caro, muito caro, muito caro. Haja vista você ter um estúdio, é uma quantidade quase que incontável de elementos e vertentes para isso, né? Que Deus abençoe vocês, que Deus renove as forças a cada dia. E que a cada dia não falte o azeite para manter essa máquina girando, porque é pesada. Eu sei que é pesada. É caro, é um produto caro. Isso é para a gente terminar. Tem três minutos ainda. Quem conhece o pastor Jaime de público? Claro que o pastor Jaime, você tem uma imagem muito querida pelas pessoas. Porque o senhor, às vezes até um pouco informal, que eu vejo que o senhor gosta, às vezes, de se apresentar assim. Porque a gente espera, às vezes, o pastor, o Assembleia de Deus e tudo. O senhor com os seus netos é totalmente diferente. As pessoas não te reconheceriam perto dos seus netos? Não reconheceriam, porque eu vou rolar no chão. Não reconheceriam. São cinco netos. O mais velho tem... Cinco netos, nove anos. Nove anos e mais nove... O Matheus, o João Marcos, o Miguel, a Radassa e a minha filha, que mora em Brasília, ela fez um algo que eu ainda não consegui fazer. Ela está em casa, o telefone toca, é uma amiga assim. Raquel, tem uma menina aqui, uma viciada, que está dando a menina, está dando a filha. A Raquel falou assim, está fazendo o quê? Está dando. A Raquel falou assim, eu quero, eu vou para aí agora. E ela pegou o carro, foi lá para a Brasilândia, sem nunca ter visto, sem conhecer o local, e viu uma menina chamada Helen Vitória. A mãe já era o segundo filho que estava dando e vai dar o terceiro. A viciada, agora está até cumprindo pena numa penitenciária. Ela pegou, entramos com a documentação, já temos toda a documentação. E ela entrou no nosso coração, assim, quebrando tudo. É a chaveirinha mesmo, é a queridinha de todo mundo. É a paixão de toda a família. Qual a idade dela? Está com dois anos e meio. Dois anos e meio. Quase boa, gostosa. É, tremendo, tremendo. Pastor Jair, eu quero te agradecer aqui a sua disponibilidade de vir aqui, que Deus abençoe. Sei que o senhor vai correndo agora para o culto. É, tem um culto agora. Para quem quiser conhecer a Assembleia de Deus, meu sucesso, acho que o site é www.adbonsucesso.com. O nosso culto é online. Para entender os horários de culto, os endereços onde você pode ter, porque tem a sede, mas tem várias outras. É, estamos em cinco estados e aqui no Rio, dezenas de congregações. Para você conhecer um pouco mais sobre o ministério e também frequentar um dos cultos, tá bom? Muito obrigado, professor Jair, se passou mais uma vez. Obrigado. Parabéns. Um abraço para toda a família, para a filha, para os netos, para todo mundo. Amém. Deus abençoe, obrigado para a sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas No Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.